Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto E olha só, a Binance infelizmente continua encolhendo Principalmente com o avanço do governo norte-americano aí contra as criptomoedas E quando eu digo contra as criptomoedas, eles não conseguem bater nas criptomoedas Então eles atingem diretamente as corretoras, que são as empresas que trabalham com criptos Bom, então antes de tudo vou te convidar a se inscrever, ativar o sino das notificações E deixa um like no vídeo, assim você me ajuda bastante Mas olha só, então a Binance decide remover 25 pares de negociação É bastante coisa, bastante coisa mesmo Veja aqui, os pares são o B5 Finance com dólar O Dash e BNB, eles escreveu até Bonance, seria Binance Coin Fio Protocol e BUSD Gauxy, BNB Enfim, tem vários de relevante aqui Eu acredito que a gente pode considerar o Mina e o Binance Porque a Mina, de fato, é um projeto que Embora eu não seja holder, eu reconheça que tem muita gente envolvida E poderia ter uma projeção bem interessante Enzime e BUSD E Harmony, Harmony também, né? Eu lembro que tinha uma época que Harmony tava atorando aí E eu vejo que os fundamentos deles não foram perdidos Mas tá sendo removido aí no par ETH, Orchid E sem contar que a Binance agora ela vai converter Claro, agora tô falando só dos norte-americanos, tá? A Binance vai converter aí o dinheiro das pessoas dos norte-americanos em stablecoin Isso porque eles tinham dado um prazo que, se não me engano, até hoje E então, porque os bancos tinham mandado carta de intenção de encerramento de prestação de serviço Ou seja, todo mundo que quer transferir, movimentar dinheiro sem ser cripto Tem que ter conta em banco, até a mesma empresa Daí, as empresas chegaram pra Binance e falaram assim Olha, estamos com a intenção de encerrar a sua conta E os bancos podem fazer isso, desde que seja previamente avisado Aqui no Brasil tem que ter um aviso de pelo menos 30 dias Tanto é que, naquela época, 2019, 2018, quando os bancos estavam fechando a conta das corretoras Quem tava conseguindo ganhar processo era só quem, de fato, tinha a conta encerrada pelo banco Sem receber o prévio aviso Mas, de resto, o banco encerrava e já era Não tinha papo Bom, e com isso, a gente vê que A Binance agora tá começando a enxugar Ela já tinha removido vários pares de negociação E agora ela tá removendo vários outros E eu raramente tô vendo coisas sendo listadas, tá? Mas a tendência é que a Binance venha a diminuir mesmo E esse mercado centralizado seja cada vez menos centralizado Quando você deixa dinheiro em uma corretora, obviamente você tá centralizando suas criptomoedas Mas, ao mesmo tempo, dando espaço para as outras corretoras Eu vejo que todo o ambiente fica muito mais competitivo Olha, eu gosto demais de trabalhar com a corretora Binance Lá tem as melhores oportunidades Todo mundo que trabalha lá sempre foi legal pra caramba comigo Já fui em eventos aí da Binance Muito legal e tudo mais Só que eu vejo que, para o mercado, é mais saudável Que a gente tenha corretoras que tenham um nível de volume parecido Vamos dar uma olhada aqui Olha só Eu vou acessar aqui o CoinMarketCap Pra você dar uma olhada nisso Porque é assustador Ó, você vem aqui em exchanges Spot Olha só, gente Isso daqui é uma aberração O volume da Binance nas últimas 24 horas São Nossa, caramba Ó, aqui é a casa dos mil Aqui é a casa dos milhões São 7 bi 7 bi nas últimas 24 horas É isso mesmo É isso mesmo, rapaz 7 bi nas últimas 24 horas Ou seja Cara A Coinbase não alcançou nenhum Nenhum bilhão Olha só A Kraken Metade da Coinbase Então assim Eu divulgo a Binance Eu tenho meu link lá de indicação E tudo Mas a Bybit tá crescendo bem Né Tá empatando aí com Com a Binance A Bitstamp, olha só Alta de 188% Chocante Mas a gente tá vendo aí Agora Algumas corretoras começando a subir E elas não tão nem perto da Binance Mas meu desejo sincero É que a gente tem um mercado um pouco mais equilibrado Porque cara, é difícil pra caramba Quando você tem uma corretora à frente de tudo Qualquer coisa que ela sofre Qualquer abalo que ela toma Qualquer balançada O mercado todo estremece Pô, a FTX cara desse tamanho assim Ela quebrou Tudo bem que lá foi comprovado esquema fraudulento É outra história Mas É ruim isso pro mercado Não é saudável a gente ter Uma corretora tão grande assim Gosto pra caramba Opero São as melhores oportunidades que a gente tem no mercado Mas eu gostaria que fosse diferente Gostaria que a gente tivesse outras corretoras tão boas Quanto ou pelo menos que tivesse o mesmo volume Quanto e pra poder ofertar as mesmas oportunidades Tanto quanto Mas até o momento Não é o que tem acontecido Bom, então é isso meus amigos Muito obrigado por ter assistido E antes de ir embora Deixa aquele like aí Que tanto ajuda a gente Até mais